O governo Labela intervém em serviço do Ministério Público União ligado ao caso José Bernardo. O governo Labela intervém em serviço do Ministério Público União ligado ao caso José Bernardo. O Ministério Público União ligado ao caso José Bernardo. O governo Labela intervém em serviço do Ministério Público União ligado ao caso José Bernardo. O governo Labela intervém em serviço do Ministério Público união ligado ao caso José Bernardo. O governo Labela intervém em serviço do Ministério Público união ligado ao caso José Bernardo.